Olá minhas batatinhas fofas, tudo bem com vocês? Hoje eu separei uma listinha pra gente de coisinhas divertidas que eu chamei de sushis insanos que você encontra no Brasil, também conhecidos como o Japão não declarou guerra ao Brasil porque não quis. Vamos começar com o ovo de páscoa de maqui, é um ovo maqui? Acho que era esse o nome. Pessoal do Samurai Sushi, vocês sabem que eu amo vocês. Desculpa, eu tinha que botar o ovo maqui aqui. Eu não comi o ovo maqui, mas eu gosto bastante do sushi desse lugar, é o único que é de um lugar que eu conheço. Se vocês quiserem ir na páscoa que vem mandar pra mim, eu super aceito. Bolo de aniversário de sushi com alface. Por que tem alface? Tem a ver isso com alface? Tem morangos também? Gente, por que tem morango? Não faz sentido. Cachorro quente de sushi. Sim, é pão. Por que, meu Deus? Esse aqui é o temaki de picanha. Ô cara, essa parada deu uma vontade de comer. Eu nunca comi um temaki? É bom. Vocês que já comeram sabem se é bom? Eu já comi algumas coisas de sushi, desses de rodízio, mas temaki eu nunca comi. Esse aqui é bom. Nigiri de bacon caramelizado com arroz caete. Concrete cheese, sushimites com estelinho por uruca e temaki de batata frita com motadela. Meu Deus, o brasileiro não tem limite. Pior que fui eu que separei essa parada e eu tô morrendo de... Eu já tinha esquecido. Pondi de sushi. Gente, será que sushi com chocolate fica bom? Vou contar uma parada que eu queria experimentar. Sushi no restaurante aquilo. Cara, eu não consigo misturar as paradas assim. Eu acho... Eu não consigo. E quem é que bota o feijão por cima do arroz? Mano, feijão... O arroz é por cima do feijão. Ai, não sei. Peraí, eu falei certo? Acho que eu falei errado. Não, tá certo. O arroz é por cima do feijão. Aqui que tá errado. Nutella com morango e leite condensado. Não, isso aqui é o nosso sushi. Isso é um docinho. É arroz, né? É arroz demais. Tá errado. Isso, gente, tá errado. Pizza de sushi. Será que essa parada é bom? Acho que tá com cara de ser bom. Não sei, cara. Acho que eu prefiro o sushizinho ali no palitinho e tal. Outra pizza de sushi. Mas essa aqui é mais rara de cor. Essa aqui não tá com cara de ser bom, não. Já topei. Essa é uma... É um clássico. Essa é um clássico. Sopa de sushi. É sopa. E é sushi. É sopa. E é sushi. Vocês estão me entendendo que é sopa e é sushi? Tá errado isso, gente. Estrogomac. Estrogonofe temac. Não sei. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Eu tô tentando não reagir à minha própria lista, mas eu não consigo porque... Eu tô reagindo. Um hambúrguer de sushi separado até com cara de ser bom. Pra eu que sou fã de um hambúrguer, pra mim hambúrguer é hambúrguer. Eu adoro hambúrguer. Hambúrguer vegetariano, hambúrguer de vegano, hambúrguer de carne, hambúrguer de... Hambúrguer é hambúrguer. Eu sou fã de hambúrguer, então eu acho que o hambúrguer de sushi é super válido. Outro hambúrguer de sushi. Boa. Parecia melhor, porque tem negócio frito por fora. Eu sou aquela doida que frita tudo, né? Que nem americano da Costa Leste, né? Acho que é americano da Costa Leste que frita tudo, né? Tem um monte de comida frita tradicional deles lá. Mais um hambúrguer de sushi. Esse tem cebola roxa. Eu gosto de cebola roxa. Que? Sushi com açaí. Mas isso aqui foi a improvisação da pessoa. Sushi com açaí. Por que comeu sushi e depois comeu açaí? Por que não comer os dois juntos? Não é mesmo? Isso aqui é uma coxinha de sushi. Parecia que é uma coxinha de sushi ou uma coxinha com sushi? Porque coxinha é bom. Sushi dangos. Sushi recheado com pasta de salmão e coberto com pandangos crocante. E um toque de cebolinha verde. Pra quem gosta... Eu não gosto de pandangos. Eu não gosto de nenhum biscoito desse amarelinho. Porque pra mim todos eles tem gosto de isopor. Eu gosto só das batatinhas. Batatinha eu gosto. Isso sim, é tudo tem limite. É feijoada. Sushi de feijoada. Brasileiro. Tudo tem limite. Sushi de pão. Achei válido. Não é sushi. Só é do mesmo formato. Mas tá com cara de cebol. Vou querer. Tô até pensando em tentar fazer aqui em casa. Sushicha. Sushicha. Porque esse aqui não é o cachorro-quente de salsicha. Porque esse aqui é com arroz, né? É uma sushicha. Outra sushicha. Esse aqui eu já vi tanto. Eu sei. Acho que essa é velha. Essa é bem velha. Sushicha. Comida japonesa versão econômica. Prato de hoje. Sushicha. Sushicha parece ser um sucesso. Né? Porque todo mundo faz a sushicha. Esse aqui é coisa de mineiro. Pra quem não entendeu. É um torresmo. Torresmo é uma comida típica daqui de Minas. Eu não sou mineiro. Eu sou carioca. Vocês sabem. Vocês não sabiam. Tô sabendo agora. Mas eu amo comida mineira. Senão eu estaria muito infeliz aqui, né? Porque agora toda comida que eu faço aqui é mineira. Porque eu tô fazendo em Minas. Então, né? Toda comida feita em Minas é mineira. A questão não é nem essa. Eu sei fazer torresmo também. Eu aprendi a fazer torresmo na Marra. Isso é uma história engraçada. Porque eu tava morando no Rio. Mas as professoras das minhas filhas sabiam que eu tinha família em Minas. E eu vinha sempre pra cá. Sempre, né? Elas viraram e falaram assim. Não, bota. Era feira cultural. Cada um tinha que levar uma comidinha diferente. E todo mundo ia comer. A comida era pras pessoas provarem as comidas. Aí tinha torresmo na lista. Só que ninguém no Rio sabe fazer torresmo. Aí botaram lá. Bota pra Priscila fazer o torresmo. Porque eu tenho certeza que a Priscila sabe fazer. Nessa época minha mãe já tava morando aqui em Minas. A minha mãe veio pra cá primeiro. Minha mãe, meus avós. Eu tenho família aqui em Minas. Mas minha mãe e meus avós, por parte de mãe, moravam no Rio. Eles vieram pra cá, pra Minas primeiro. Depois que eu vi. Eu até moro perto, bem perto deles. Levo pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus. Me explica como faz torresmo. Porque agora eu não vou virar pra tia da escola e falar que eu não sei fazer. Aprendi a fazer torresmo na marra. Hoje eu sei fazer torresmo. Mas esse é o temaki. Temaki, temaki. Parece ser o temaki mesmo, né? Se bem que ele tá com um churrasco ali atrás, né? Então eu não tenho certeza. Acho que isso aqui deve ser negócio de restaurante aqui. Acho que isso foi um improviso, né? Sempre improviso de um mineiro comendo sushi. Isso aqui é genial, né? Porque tem gente que não gosta da alga. Eu gosto, mas tem gente que não gosta. Que é o temaki no copo. Por que não? Né? Não porque não é ecologicamente correto, né? Porque esse copo vai pro lixo e a alga não vai. Mas por que não? Além de não ser ecologicamente correto, né? Pois é. E a gente termina com o temaki de copo. Lembrando que estamos aceitando parcerias com restaurantes japoneses. Não, brincadeira, gente. Não, mas é verdade, tá? Caso você queira um vídeo no seu restaurante, é só ligar ou mandar um e-mail. O contato está na descrição do vídeo. Gente, qual desses vocês já comeram? Fala aí nos comentários pra mim. Qual desses vocês ficaram? Porque se você não comeu nenhum, qual você ficou com vontade de comer? E fala pra mim se na sua cidade também tem uns sushis muito criativos. Porque eu vou adorar saber. Sim, eu estou respondendo os comentários atualmente. Eu comentei no último vídeo, num outro vídeo. Em algum momento eu comentei, não sei quando foi. Que eu tinha parado de responder os comentários quando eu tinha parado de postar vídeo. E eu acertei o pé de novo, né? Eu vou ter que parar de chutar a câmera. De verdade. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Depois conversamos mais. Beijinhos e... Tchau, tchau.